Olha, olha, olha ela, amiga da gatuna! A Saipa Investimentos apresenta Madruga Ioyo. Vamos lá! Vem da exceção de autógrafos, dia 21 no Largo da Independência e no dia 22 em Viana na Casa da Juventude. Madruga Ioyo. Patrocínio, Saipa Investimentos e Jatalha Limitada. Venha e compre um disco eletrizante. Patrocínio, Saipa Investimentos e Jatalha Limitada.